A jovem estudante de 16 anos, Gabriele Oliveira, é Miss Caxias, na categoria Team. Na passarela, ela mostra que tem familiaridade. A jovem já participou de eventos na cidade, na categoria Team. Hoje eu sou candidata à Miss Maranhão 2021 na categoria Team e represento Caxias lá. E eu sou muito grata por essa conquista e por esse título, né? Porque foi um grande título para mim representar o meu município, a minha cidade. No próximo dia 29 de outubro, Gabriele Oliveira vai representar Caxias no Miss Maranhão Team 2021, em São Luís, no Maranhão. O evento vai acontecer no Teatro Arthur Azevedo. Mas, para permanecer praticamente um mês em São Luís, participando da disputa, ela precisa de patrocínio. Se você é empresário ou empresária e quer associar a sua marca ao trabalho de Gabriele Oliveira, basta entrar em contato e garantir o apoio e incentivo à jovem, por meio do telefone WhatsApp 98242-1212 e pelo Instagram, arroba, underline, Gabi, underline, Oliveira. A participação no concurso significa a abertura de portas e oportunidades para uma carreira profissional na modelagem e também na publicidade, onde a jovem também já faz alguns trabalhos. E eu acredito que vai abrir muitas e muitas portas, muitas e muitas oportunidades para que todos possam conhecer o meu trabalho. Porque se eu trouxer o título, vai ser por mérito, por merecimento, porque eu dei o meu melhor. E quando a gente dá o nosso melhor, a gente é automaticamente reconhecido. E para isso eu preciso da ajuda de vocês, amigos patrocinadores, amigos empreendedores, para que possam estar dando a sua força, dando o seu apoio, para que juntos podemos conseguir trazer esse título para a nossa cidade. Porque não é só o meu nome que eu carrego, mas também de todos vocês.